A galera acha, porque eu só uso aqui a camisa preta e camiseta assim... É pra emagrecer, né, não? É, não, é porque quando vocês vêm aqui, irmão, eu tenho que fingir que eu sou magro de algum jeito. Não tem jeito, Igor, tá foda. Fala aí, cara. Foda, cara. Não tá dando pra esconder, não, cara. Tá, porra. Rapaz. Aí sai depois de ela sair com a camisa com uns gominhos aqui, né? Não, você tá comendo muito, cara. Você tem que treinar, bicho. Não, não, peraí, cara. Vamos falar sobre isso. Porra. Me dá esses porros daqui a cinco minutos. Ai, Igor, eu vou te falar, viu? Tá.